Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente! Eu sei que vocês amam as experiências que eu trago aqui e que vocês amam... Deixa eu entrar aqui pra eu poder falar com vocês. E que vocês amam mais ainda os mods menus de diferentes modders, né? Porque tem mod menu de muito modder. Tem do Viper Hacker, tem do Outwitch, tem... eu esqueci o nome do outro, gente. Mas tem de muita, muita gente que a gente tem em mod menu. E eu tô trazendo hoje aqui o mod menu atualizado do Cyber Hacker, ó. Vou trazer aqui pra vocês verem. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, nesse mod menu, é colocar o GodModOn. Ah, Renatinha, pra que serve GodModOn? A Granny não pega, gente. Ela pode ver, ela pode chegar perto, mas ela não pega, gente. Segunda coisa que eu vou fazer, eu já vou abrir o esgoto, gente. Que tem algumas coisas que eu quero tentar fazer lá no esgoto, bem loucas. Várias experiências que a gente vai ver esse mod menu completo. Precisaria pegar o livro pra eu abrir o esgoto? Não! Porque no mod menu do Cyber Hacker... Eita, tô confundindo com o outro. Desculpa, moço! Não briga comigo, não! No mod menu do Cyber Hacker, a gente tem o teleporte de itens, né? Então, vamos lá, galera, hein? Ó, a Granny não pega, gente, tá vendo? Vamos lá. O que a gente consegue fazer? No Clip, né? Que tem na maioria dos mods menus. A gente consegue, ó, sair da casa da Granny, inclusive, ó. Ó, que doido. A gente consegue ver a casa da Granny por fora, galera. E a gente consegue atravessar paredes, tá vendo, ó? Será que a gente consegue pro esgoto? Ó! Pera, não. Entramos na sauna e ficamos presos. Não, ó. Opa! Perdida, perdida. Tá vendo? Mas dá pra vocês terem uma noção. No Clip é como se você voasse na casa da Granny. Eu já mostrei o No Clip pra vocês aqui do outro mod menu. E a gente tem a seguinte opção, ó. É, munição ilimitada. Então, quando a gente pegar uma arma, seja shotgun, seja o que for, a gente tem a munição ilimitada. Time Scale. Always leave old value. O que que é isso, gente? Always ask. Fast. Ah, isso daqui eu acho que é pra gente ir mais rápido, gente. Ó só. Deixa eu ver aqui. Sai daí, cara. O que que tá acontecendo, meu pai do céu? Eita, Lele, que eu acho que travou tudo. Eita, gente. Travou tudo. Travou tudo. Deixa eu voltar aqui ao normal, no Time Scale. Como é que eu volto? Sai. Sai, gente. É, always ask. Always leave old schedule. Eita, Lele. Eu acho que eu vou ter que baixar aqui. Deixar no zero. Porque eu acho que, é... Deu um bug aqui, galera. Que meio que deu uma travada em tudo. Então, eu vou deixar aqui no normal, ok? Pronto. Deixa eu ver se a gente consegue andar. Ih, tô par... Ah, não, ó. O normal é você ficar parado, gente. Cruz credo. E o outro vai andar pra trás? Deixa eu colocar aqui no 5, então. Eu acho que o normal é o 10. Tô aprendendo aqui com vocês, hein. Opa. Não, gente. Tá muito rápido. Ah, tudo fica muito rápido. Que doideira. Vamos ver agora. Eu tirei. Vamos ver agora. Vamos ver. Ainda tá um pouco rápido. Tá vendo, galera? Você fica com o jogo inteiro como se tivesse muito rápido. Seria bom pra você fazer um... Um... Speedrun, né? Ó, vocês tão vendo que ainda tá um pouco mais rápido. Tá vendo, ó? É legal pra quem quer jogar e fazer um speedrun, né? Bem top. Ok. Gravidade. A gente consegue deixar sem gravidade. Player. A gente consegue, galera, aumentar a gente. E diminuir a gente, ok? Ó, deixa eu ver se eu consigo... Ó, aumentei. Diminuir. Tá vendo, ó? Então, a gente pode ficar enorme. Muito maior que a Granny. Ou a gente pode ficar tamanho normal. Ou a gente pode ficar uma formiguinha também. Tá vendo? Então, você pode deixar aqui. Eu vou deixar no normal. Que eu acho que deve ser o 1. Vai, amigo. Sobe, amigo. É que é difícil, gente. Não é mais e menos. Você tem que segurar pro lado pra subir, entendeu? Pronto. Agora tá legal. Mesma coisa com velocidade, entendeu? Você pode mudar. E agora vamos ver os inimigos. Então, a gente vai selecionar um inimigo. Vamos supor a Granny. E aí abre o menu dela. No menu dela, a gente consegue parar ela. Aumentar ela. Ó, vamos ver se ela... Mas o mais maneiro que eu acho. Que é diferente dos outros modos de menus. É que a gente consegue colocar uma câmera. Aí você vem aqui em Place Camera. Eu já coloquei. E a gente volta. E aí, quando a gente quiser ver as câmeras. A gente vem nas câmeras. E eu vou agora, ó. Pra câmera da Granny. Eita, que cadê ela, gente? O que aconteceu com essa senhora? Onde que ela tá? Meu Deus do céu. Eu acho que ela tá presa, gente. Prendeu ela em algum lugar, gente. Deixa eu ver. Ah, não. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, gente. Por que que tua câmera ficou ruim? Vamos ver agora. Granny, parent. Ok. Vamos ver a câmera dela. Gente, a câmera dela deu muito ruim. Ah, tá embaixo da saia dela, câmera dela. A gente consegue aumentar, ó. Aumentar a posição. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera dela mais alta. Position. Deixa eu ver. Eu não sei se a gente tá conseguindo subir. Ó. Tô subindo a câmera dela. Não. Tô indo pra frente. Vamos ver se aqui a gente consegue subir. Tô indo pro lado. E aqui? Agora aqui sim, ó. Aqui eu acho que a gente tá indo pra frente. Certo? Ó, tô indo pra baixo agora. Como é que eu faço pra ir pra cima? Eu quero subir essa câmera, cara. Me ajuda, hein? Ó, a gente tá subindo a câmera. Beleza. Tô subindo aqui a câmera da Granny. São coisas muito novas, né, gente? Que eu não conheço. Ó. E agora eu vou colocar a câmera da Granny. Voltar ela aqui. E voltar ela aqui. Que é como se ela tivesse na própria Granny, né? Gente, muito louco. Tá vendo, ó? É como se a gente estivesse andando com ela, ó. Que coisa louca. Muito louco, né? Eu vou voltar pro main menu. Na verdade eu vou colocar aqui a câmera normal, ok? Porque o que eu quero fazer hoje aqui é o esgoto. Tá? Eu vou pegar aqui. E eu quero fazer umas coisas bem doidas no esgoto. Como eu falei aí pra vocês. Então a gente vai... Cadê a chave? Ficou... Ué, gente? Por que que demorou tanto? Ô, Granny! Deixa eu matar a Granny. Granny... Ninguém merece. Sai daqui, cara. Cadê o enemy menu? Enemies... Kill. Vai embora, Granny. Caiu em cima da... Eita, a Angeline... A Angeline tá coisando com a Granny em cima, galera. Olha isso. Olha isso, galera. A Angeline tava engatinhando. Meu pai do céu. Com a Granny em cima. Que doideira, hein? Que doideira. Mas bora lá. Vamos fazer nossas experiências de esgoto? Eu vou entrar no esgoto. Porque só quando a gente entra no esgoto... Que a gente consegue mexer nos inimigos do esgoto, beleza? Ou seja, na Angeline aranha, né, galera? Então bora lá. Eu vou vir aqui... Meu pai do céu. Que eu tô rápida demais. Ok. Agora eu vou ver se eu consigo colocar uma câmera na Angeline aranha, ok? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em inimigos. Vou vir em mom, spider, head, parent. E aí eu vou colocar uma câmera. Coloquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pro meu menu. Vou na câmera. E vou ver se a gente consegue ver a mãe da Eslendrina. Olha isso, galera. Olha ela, galera. É como se a gente fosse ela. Tá vendo? Eu vou tentar colocar essa câmera um pouquinho mais pra cima. Vamos ver. Tá indo pra cima, gente? Acho que tá, né? Deixa eu ver. Gente, mas tá muito rápido o game. Pera aí que eu vou deixar mais lento. Eu vou voltar pro meu menu, vou ir no timescale e vou deixar ele 1.0. Vou deixar ele assim, beleza? Ainda tá rápido. Então vou deixar ele menos ainda. Vamos ver se vai. Menos que 1.0. Ok. Agora ela tá andando devagarzinho. A gente consegue ver aqui melhor. Olha isso, galera. É como se a gente... A gente colocou uma câmera na Angeline. Mas é como se a gente fosse Angeline. Tá vendo? E a gente consegue ver tudo que ela vai fazer. Olha lá. Será que ela vai entrar no elevador? A gente consegue simplesmente ver tudo que ela vai fazer. Isso a gente não faz só aqui. Dá pra fazer com o corvo. Dá pra fazer com a aranha. Então o único mod menu que tem isso. De você colocar a câmera. Tá me dando nervoso essa câmera. Eu vou tentar colocar essa câmera mais pra cima. É esse mod menu. Vamos ver se eu consigo agora. Ah! Agora sim! Agora sim! Vai! Sobe mais! Eu acho que isso é o máximo. É como se a gente estivesse com a câmera praticamente na cabeça dela. Né, galera? Tá vendo? Agora ela parou. Ela tá andando. Tá vendo? Muito top! Mas tem outras coisas maneiras que a gente consegue fazer aqui. E que só tem no mod menu do Cyber Hacker. Pra quem quiser baixar, vai estar aí na descrição. Eu coloquei a minha câmera, que é a minha câmera. Gente, onde eu tô? Ok. E agora eu vou tentar spawnar inimigos pra cá. Vamos ver. Back to my menu. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Mais pra frente. E a gente tem... Meu Deus! Inimigos! Troca de inimigos! Será que eu consigo trocar? A... A... Gente! A aranha virou a Ladybug! Ela vai pegar! Olha isso, galera! Meu pai do céu! Vamos ver se a gente consegue colocar ela pra ser outra pessoa. E vou não. Ok. Peraí. Replace. Gente, a aranha simplesmente virou e viu não. Olha isso, galera! Ela não tá me pegando porque tá o mod on... O god mod ligado, certo? Que é pra... Pros inimigos não pegarem. Mas olha só. Eu vou entrar aqui pra gente poder ver mais de pertinho. Ela virou e vou não, gente. Olha isso, galera. Olha isso! Beleza! Vamos desfazer, gente. Esse mod menu... Ó. Aí agora virou a Angeline. Agora virou e vou não! Agora virou a Angeline. Gente, esse mod menu é muito louco. Vamos ver mais coisa aqui, ó. Play as. Ok. O que que eu vou tentar fazer? Será que a gente consegue trazer os NPCs pra cá? Vamos ver. Vamos tentar trazer... Hum... Não, eu vou tentar pra finalizar aqui, gente. Porque a gente já tá jogando há um tempo. E se vocês gostarem, eu trago mais vezes aqui. Eu vou tentar jogar a Senda Granny. Ok? Ok. Replace. Gente do céu! Mas onde eu tô? Olha isso, galera! Eu tô socando a Angeline! Peraí, peraí, peraí. Eu preciso ver isso. Vem pra cá, Angeline. Aqui eu consigo ver, ó. Opa, peraí. Ô, Granny, fica em pé. Tá trouxa? Tá toda troncha. Gente, a Granny consegue... Peraí, peraí. Que agora eu vou tentar ver aqui. A Granny consegue socar a Angeline. É isso mesmo? Olha isso! É que eu quero ter um ângulo bom, galera. Olha isso! A Granny consegue simplesmente socar a Angeline. A Granny simplesmente foi pro esgoto. Vira pra trás, Granny. Eu quero ver de perto. Olha isso, galera! Agora vai, hein, gente. A gente vai ver de pertinho. A Granny socando a Angeline, gente. Como assim, gente? Tem aranhas aqui, cara? Meu pai do céu! Tô procurando o melhor ângulo pra gente ver isso. Porque é inacreditável isso, né? Pera, pera. Vamos ver. Sai, Angeline! Por que que tu tá me prendendo, cara? Tome, então! Me tira daqui, cara! Ela não tá me deixando sozinho, gente. Olha só! Ela me pegou de um jeito que ela não tá me deixando sair. Sai! Sai! Gente, a Granny entrou no esgoto, se revoltou com a dona Angeline. E tá tentando acabar com ela. Galera! Sai, Angeline! Caramba! Vai se lascar, vai pra algum lugar. Tô presa aqui na Angeline, gente. Ela me encurralou nesse lugar aqui. Olha lá, ó. Aqui! E se eu voltar a ser eu? Vamos ver o que que acontece. Ah, dá pra ser outras pessoas, ó. Dá pra ser Ivon, não. Vamos ver. Peraí, peraí. Andu. Agora eu sou eu, ó. Tá vendo? Agora eu sou eu. Ok. Será que eu consigo levantar pra sair daqui? Ela não me deixa sair, gente. Olha só. Me deixa vazar, caras. Minha nossa senhora, ó. Sai pra lá, Angeline. E agora dá pra eu ser Ivon, não. Vou colocar o C no Ivon, não. Olha isso, galera. Sai! E dá pra gente socar a Angeline, gente. É muito louco esse mod menu. Vale a pena baixar. Eu vou deixar aqui. Tem muito mais coisa. Depois eu vou trazer com calma o resto que tem aí pra vocês, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. 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 E nos vemos no próximo game.